É um enorme prazer que recebemos a vossa companhia e uma grande honra apresentar-vos a nossa estrela internacional que encantou Paris e Londres e pôs Lisboa aos seus pés. Damas e cavalheiros, apresento-vos com toda a honra a cantora Enriqueta Loa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tender eyes that shine They will light my way tonight I'll see you in my dream I'll see you in my dream I'll see you in the meantime Eu não liguei muito, mas... Agora é demais. Estou a ficar assustada. Zé! Zé! Estou a falar de coisas importantes e tu deixas de dormir. Tu queres levar uma chapada nas trombas? Estou a falar de um homem que me persegue, que anda atrás de mim. E o que tenho a ver com isso, Enriqueta? Tu queres que eu ande à tareia com todos os homens que te querem levar para a cama? Deixas-me em paz, Enriqueta? Tu não gostas de mim, pois não? Gostar. Gostar mesmo. Gosto de dormir. Portanto, se queres continuar cá em casa, deixa-me dormir. Se não aguento andar, que eu tenho mais que fazer. Besta! Malcriado! Eu nunca gostei das minhas pernas. Não sei porque é que o Crespi faz tanta questão. Porque estás a cantar para um bando de ordinários. Eu canto mal. É isso, não é? Cala a boca, rapariga. O que é que tu estás a dizer? Olha, ainda era o nosso rei Dom Carlos. Que Deus o tenha em descanso. Era vivo. Já eu andava em Cavarés. Vou-te dizer uma coisa. Como tu, há muito poucas. Eles não apreciam a arte, Enriqueta. Desde que mostres o joelho, podes desafinar tudo aquilo que tu quiseres. São uma campada de ranhosos que não têm onde cair mortos. Tu precisas sair daqui. Para a França, a América. Para um sítio onde apreciam os artistas. Agora vá à despacha-te que o espetáculo vai começar. Marinela. Sim? Eu gosto muito de ti. Tens bom gosto. Aliás, tens muito bom gosto. No one to talk with. All by myself. No one to walk with. But I'm happy on the shelf. Ah. Melhor Ferreira. Então. Aguentas-te ou não? Então e o negócio? Corre bem ou não? É uma miséria, filho. Uma miséria. O pessoal não tem dinheiro. O que é que tu queres? Olha para isto. Tenho uma casa às moscas. Não está assim tanto às moscas. Não dá para nada, filho. Já vi que tens aí uma nova atração. O que tece, é? É. Vai cantar daqui a pouco. Não canta mal. E tem umas pernas do que quereça, já. Já. Like Jack Hunter. In the corner. Don't go nowhere. What do I care? Your kisses are worth waiting for. I don't stay out late. Don't care to go. I'm home about it. Just me and my radio. In misbehaving. I'm saving my love for you. I'm saving my love for you. I'm saving my love for you. event wheels. Universoyn. you it, day. A man's Office, Mais uma vez cantou maravilhosamente o seu cavaleiro andante. Mas quem é que me entregou este ramo de flores? Estou apaixonado. Era esse o teu problema? Não me interessa. Eu estou com medo, Crespim. Este homem não é bom. Se tu gostas de alguma mulher, ele trabalha em um cavaleiro que tem um namorado e que ainda por cima esse namorado me é com medo. O que é que aconteceu desta vez, Zé Ziqueta? Aconteceu que eu estou farta. Estou farta. Estou farta de aturar. Estou farta de estar sozinha. Aqui tens a massa. Sempre achei bonitas estas notas de pinheiros. Foi o que eu disse ao Crespim ontem à noite. Quando a Lutência canta, Encantar. Eu prometo. Não? Porque durante uma semana um teirem bem a sair do Crespim. É a Enriqueta. Trabalha no cavaleiro do Crespim. O meu namorado deve estar a aparecer porque me veio buscar. Ele é muito ciumento e não vai gostar. Dizendo tempo. Falei. Cada pein. O meu namorado pode estar construída Badeira. O que é isso?